Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vlog. E no vlog de hoje eu vou mostrar para vocês algo muito especial que começou a trazer muita felicidade para nós, a nossa família. Tem mais um integrante na família. Chegou essa semana que eu vou mostrar para vocês quem é. Então pessoal, olha só quem chegou. Olha que gracinha quem chegou aqui para alegrar todo mundo. Esse é o Nick, gente. É um Shih Tzu. Ele tem apenas 46 dias de nascido. E ele veio para alegrar o que às vezes a gente sente necessidade, né? De dar carinho. E é tão bonitinho. Ele é muito dócil. Olha. É super dócil. E a gente vai criar ele com muito carinho. E muito lindo, né? Olha. É um amor, gente. É um amor. Eu vou virar aqui para vocês verem ele andando. Oi, Nick. Você vai querer descer? Você quer descer aqui embaixo? Quer? Então vamos descer. Deixa eu ajudar ele a descer. Opa, peraí. Aqui. Aí, gente. Olha que bonitinho. Ai, que bonitinho. Olha ele passeando. Ele quase que não vem aqui fora, não. Ele fica mais lá dentro de casa. É igual se dá nos pedras, gente. Nick? Vem, Nick. Vem. Vamos brincar? Vamos? Vem. Não quer? Então vai lá, ó. Vai para lá. Vai para lá. Vai. Vai? Que coisa mais fofa. Olha aqui, gente. Olha a carinha dele. Que fofura. Gracinha. O que você está procurando? Ele pegou a folha, irmã? Olha lá. Ele está fofando. Gracinha. Vem cá. Vem, Nick. Vem, Nick. E gosta dos pés da mãe? Gosta. Gosta de ir nos pés, ó. Nossa, claro. Vem, Nick. É muito fofo. Mordendo. Mordendo já, mas não tem nem o dente. Mas quando eu estiver dentro, eu vou correr as legras. Ai, gente. Olha lá. Quando eu estiver dentro, eu vou correr as legras. Ai, meu Deus. Vem, Ler. Mordendo a perna. Que lindo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha o jeito que dorme esse nenenzinho, esse cachorrinho mais bonitinho, bem tranquilo na casinha, na caminha, perninha pra cima. Olha o que você tá procurando, Nicky, hein, o que você tá procurando? Corre, 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 que você tá muito gordo, tem que correr, fazer caminhadinha. Vem, Nicky. Sobe, sobe, vem, sobe, prenda a subir, vem, vamos, vem cá. Vem, Nicky. Vem, Nicky. Vem, Nicky. Vem. Que lindo. Ontem tomou banho, foi pro pet shop, escovou, fez escovinha. Tá todo cheiroso. Hein, Nicky? Ele quer subir, mas ele não consegue, ó. Vou ajudar ele. Olha aqui o tanto que é acomodado, gente. Gosto de ficar no colinho, né? Vem, Nicky. Você gosta de colinho, né? Os Cheatsun, uma das qualidades dele é essa. Gosta de colo, gosta de estar sempre perto das pessoas. Ó, tem pulga? Tomou banho ontem, tá cheiroso. Veio todo bonito, fez escovinha, né, Nicky? Mas o pelinho dele tá crescendo, ó. Ele não fica lisinho pra baixo. Mas ele ainda vai ficar. É porque tá crescendo, ó. Os Cheatsun, se eles forem bem cuidados, com muito carinho... Opa! Eles são super carinhosos. E gostam sempre assim, ó. No colo de alguém, nos pés. É uma gracinha. Não é, Nicky? Olha aqui como ele gosta de ficar. Sempre onde a gente tá sentado, ele vem se chegando nos pés. Tem a cobertinha dele. Ele esconde o focinho. Vê se eu consigo mostrar. Ali, ó. E assim ele fica o dia inteiro. Brinca um pouquinho, cansa, dorme. Come. E assim o seu Nicky vai indo. Olha aqui, gente. Eu estava lá fora, na área com ele. E ele veio pra dentro. Em vez de ele dormir na caminha dele, ele tem a caminha dele, ó. Mas ele não acostumou ainda não. Ele vem e brinca na caminha. Mas pra dormir, é no cantinho. Olha. Tem umas caixas aqui que eu ainda tenho que arrumar da mudança. Olha aqui. Tem uma cama aqui, ó. Uma cama aqui. E ele fica ali no cantinho. Aí ele tava deitado no piso puro, gente. Aí eu fui e coloquei a cobertinha e ele já passou pra cima da cobertinha. Tá dando reflexo aí da luz que eu tive que acender. Aqui tá o Nicky. Dormindo. Olha só. Olha. Que peguiça, meu Deus. Que peguiça. Olha, peguiça que eu tô. Hahahaha. 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 Então, gente, o vídeo de hoje, o vlog foi isso. É a chegada do Nicky. Esse cachorrinho lindo, ele é super amoroso. e a gente está aprendendo ainda a lidar com ele, porque é a primeira vez que a gente tem um Shih Tzu, né? E é uma raça que eu sei que precisa de muitos cuidados, banho, tem que ser só no pet shop, por causa que os pelos crescem, né? E a gente está aprendendo ainda a cuidar dele. E eu quero indicar um canal onde eu acompanho um rapaz que ele é estudante de veterinária e eu acho que ele já tem um pet shop, ou trabalha no pet shop, uma coisa assim. E ele dá várias dicas para quem tem Shih Tzu, né? E como que ele cuida, como que a gente deve cuidar, como que deve dar o banho, como que a gente deve tratar para não ficar agressivo. E eu vou deixar aqui embaixo, na descrição, o link desse canal para você seguir lá e dar uma força para a pessoa. Gente, muito obrigada por você ter assistido esse vídeo até aqui. Eu estou aqui, ó, já vou editar esse vídeo agora. Eu estou na frente do computador e tomando meu chimarrãozinho, né? Eu estou tomando chimarrão aqui. E até o próximo vídeo. Tchau! Fica com Deus! Fica com Deus!